Música A Roboca, o Doni e a galerinha do Doni O Matheus aí vai pegar um peixe hoje, que o Alvin tá ali Aí ó, vamos que vamos, Pesqueira Dois Lagos Sidney Monstro tá ali, o Adriano aí ó Me segue nas redes sociais, hoje eu vou conhecer pessoalmente Vamos que vamos Olha aqui, quem tá comigo aqui Prazer revendo Boca Sidney é nóis, vamos que vamos É hoje mais um recorde Com certeza, hoje vai trintar, hoje o Boca vai trintar No Pesqueira Dois Lagos, vai pegar um tamo gigante E uma pirarara gigante ó É nóis, recordes serão quebrados Com certeza E vamos que vamos que é nóis O Sidney aí, fala com a galera dos peixes aí Pra galera que não conhece Galera, aqui no Pesqueira Dois Lagos em Esmeralda Sensacional Pesqueira tem quarenta tambaques amazônicos Mais de trezentas pirarara E o Boca veio aqui e passou mal Passou mal, o Boca passou mal De tanto peixe que ele pegou E tem uns que quebram até varé de pescador aqui também Vamos que vamos, é nóis Valeu, obrigadão mano Eu vou ter prazer de conhecer o Adriano Bichão dos pesqueiros Prazer todo mundo É nóis, vamos que vamos Vamos lá, primeiro arremesso na água Olha o meu vizinho aí O Adriano Vamos que vamos Vamos vir aqui porque ele não está comendo muito na superfície não galera Então a dica é o seguinte Você sempre está reparando se o peixe está comendo Se não está Mudando de estratégia Porque na superfície eu não estou vendo eles comendo hoje não Nesse horário, às vezes mais tarde eles comem Mas aí eu já coloquei já um chicotinho, um torpedinho com a boia guia e com um palmo Que eles estão nadando na flor da água mas não estão comendo Às vezes com um palmo eles pegam sem subir E é isso aí E aí Matheus, pegou rapaz? O Matheus aí, o mini grande pescador Matheus do Doni Aí ó Boca, pega aquela pirarara É mesmo, escapa pelas costas, viva Escapa pelas costas, viva e lança lá que O Adriano falou que vai pegar hein Vamos que vamos aí o Lambalizão Olha Que beleza esse, é baguazão hein Recolhe o Doni Ah o Doni E o Boca, o Boca pegou um tamba mostra E o bichão ó O Boca pegou um baguaz Daqui a pouco eu volto galera Que eu sei que essa luta vai longe E Matheus Rastei para trás É o Matheus Aê Matheus Toca aí Valeu mano amoral Aê galerinha Olha o baguazinho aqui Esse aqui é o menor que eu peguei aqui até hoje Aqui tem Deixa cair não tá Vai lá Matheus Toca aí O Adriano representou aí ó Traz para o pai Adriano Traz para o pai Moe o pai Vem neném Aê pai Adrianão já pegou um mais bonitão hein É um mais calibrado Aí tá fora Tá gravando Tá gravando Tá gravando Aí ó a boca Bichão Bichão Adriano representou bonito Mais ou menos Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo mais Vamo pra mais Olha lá a boca Vamo que vamo agora É que é o Calvim Tem mais um garrado aqui É que é o Calvim Pra mais É o Calvim E aí Vamo que vamo E aí Aí trocha a linha aqui, aí onzol sem farro para a beleza cuidado Matheus, bate Matheus, joelho encheu vai levar para quase, cuidado essa não solta não tá Matheus aí ó entrega o menino aí ó o pescador aí ó Kevin aí aí ó o Adriano, Adriano o Adriano você pôr mais um o tem o Adriano aí representando hein é nóis boca manda um pá aí então ó o é nóis aí é nóis é nóis o que pague com quiosque é a melhor coisa do mundo né galera olha aí ó a chuva caindo e nóis aqui pescando ah o tem o tem que beleza corre bebê corre ó e parece maior não não sei cara ó ó é é é é é é é é é agora você tem que deixar deixar tem que deixar tem que deixar é isso pra evitar de cortar que uma corta a outra tem ela aqui ó tá facinho por baixo por cima aqui ó isso não aqui ó aqui mais uma mais uma não tá soltando olha lá ó olha lá ó da outra não 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 foi ligeiro só pra fazer o bichão lá vai pulsa zão don igual um palopebes ha e ele está com muita energia ainda se quiser você pode até escar seu pão e jogar 60 dias depois 1 ano depois agora ele está querendo vem cá dentro aí está gravando está gravando olha eu vou escar meu pão isso que é seu pão o treino vai ser hoje 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 mostra ai lindo peixe bonito eu acho mais bonito é agora 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 não mas começou a aparecer assim igual um submarino olha lá olha lá olha lá ai tomou o baguá é nóis é nóis é nóis palboca me empolguei com tambas monstras eu esqueci eu esqueci de ligar o botão para filmar ele de perfil mas segue ai as imagens do meu celular a Dream pra olha a paveira albuca arregaçando Pesqueiro Dois Lagos é nóis é nóis tamo junto e eu estou pensando que três boias ta é é o bicho pesca com três boias ao mesmo tempo aqui tem coragem é um bar undertal o Adriano é foda você é o rei da boia Doni? não é o Doni a cenoura lá aí o irmão aí pegou uma mata em chão vamos ver se ela pula aqui para o pai pula na frente do pai para colocar que delícia a mata em chão vem cá com o pai vem 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 cá com o pai que o pai quer te pegar sai da minha linha ei neném sai daí neném pula aqui pula aqui no mato olha essa é da grande pula 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 o trem aaaauuuu aaaauuuu hehehehe fala puta é nois a mata inchando a braba ai ó...tá na mão do pai ai ó Que bicha braba Olha essa das Fica quieta, neném Filma o pai, por favor Filma o pai Só apontar pro pai O boco Passa a reba Vamos que vamos Que essa é saltitante Vai pra vir Agora você levanta Ele não seguiu nem tirado O Adriano brilhou agora Pode gritar, Matheus Grava pro seu pai Grava aí, pai Não tem dente não Tem Viaja que não tem dente não Que tem Chama no peito Vou soltar Chama no peito Oh, Matheusão Brilhando Baguá, hein, rapaz Oh, Adrianão, mano Nota 10 Prazerão em conhecer você também O rei do pesqueiro Ele mostrou aqui Que ele conhece mesmo E vamos que vamos Porque muitas outras virão Virão É nóis Ô, Dinezão Deixa eu despedir de você, meu irmão Obrigadão Aí, ó A sua secretária Mais uma pescaria de sucesso Fica pra você de presente Fala com isso, senhor Então valeu demais É nóis Não, jamais Vai com bolzela só aqui Valeu, galera Ah, esse vídeo é um oferecimento Da Dinamical Piscina mais top Da Galaxia Do mundo De Sarze De Fisgadão Ficha Siga o Instagram Ficha Se inscreva no canal Ele é meu trutaço Deus abençoe E antes Fique com o recado Da Oh, que energia Alô, pescador Que tal tirar sua família inteira Da conta de luz E ir pescar bem mais tranquilo Clique no link aqui embaixo E entre em contato Com o Marketplace De energias renováveis Da Oh, que energia Você pode escolher a tecnologia Que melhor te atende Como Sistema fotovoltaico Biodigestor Microcentral entre elétrica E turbina eólica Torne-se um pescador Cada vez mais sustentável Saia da conta de luz Através de uma solução Personalizada Boa pescaria esportiva, pessoal Que dia ele queima no sol Dando banho na minhoca Boa pesca aoard Boa pesca a ding Volume Amém.